Vou te mostrar agora uma forma de criar intro para vídeos no YouTube, no Instagram, Reels do Instagram, TikTok, canal de shorts no YouTube, não importa, tu vai criar com a ferramenta gratuita que eu vou te mostrar agora. O que tu precisa fazer é abrir o teu aplicativo do CapCut, e aqui embaixo ali onde tem o menu ali ó, editar, tem modelos do lado, tu clica aqui ó, modelos, aí é só digitar intro Instagram, por exemplo. Olha aqui, já apareceu alguns modelos muito bonitos aqui que tu pode usar para personalizar o teu perfil, teus vídeos do teu perfil no Instagram. Vou escolher esse primeiro aqui, vou te mostrar como é que funciona. Clica em cima dele, clica em usar modelo, nesse momento ele veio aqui para edição, e agora o que tu vai fazer? Tu vai colocar o nome do teu perfil do Instagram ali ó, clica em texto, clica aqui ó, onde tem esse quadradinho, tá vendo aqui em cima de mídia, clica, clica nele, dá dois cliques nele, tá, e aqui tu vai digitar arroba do teu canal. Vou colocar o meu aqui ó, Fábio1PR, que é o meu perfil do Instagram. Dá um Vzinho, e tá feito. Pode ainda excluir e editar, continuar editando aqui ó, mas vou dar um Vzinho novamente. Vou voltar aqui, vou dar um Play para ver como é que fica. Esse áudio aqui eu recomendo, se é para o Instagram, tu mudar, e se é para o YouTube também, coloca áudio da biblioteca do Facebook, se for no Instagram, e coloca áudio da biblioteca do YouTube, se for lá no YouTube. Pode clicar aqui em áudio ainda, e colocar aqui ó, adicionar sons, pode extrair o áudio aqui, tem outros tipos de sons aqui, que tu pode adicionar na tua vinheta, ou subir um áudio próprio. Como eu te falei, se for para o YouTube, vai lá, baixa o áudio, coloca aqui, se for do Facebook, no Instagram, vai lá e baixa do Instagram, do Facebook lá da Central de Áudio. O áudio tu pode mudar aqui em cima também, ali onde diz ó, original, tu pode mudar. Feito isso, é só clicar em exportar aqui em cima, exportar sem marca d'água, mas vai mudar aqui a resolução, vai mudar sempre para o maior possível 1080, clique em feito, exportar sem marca d'água. Ele já abre automaticamente no TikTok, porque se tu não sabe, o CapCut é do TikTok, mas a gente não quer, vou lá na minha galeria. E aqui está a minha vinheta. Agora eu voltei aqui para os modelos de intro no Instagram, tu pode explorar aqui ó, esses outros aqui ó, esse aqui também parece ser bem legal, vamos ver. Vamos voltar para outro, vamos ver esse aqui agora. Uma dica que eu te dou assim ó, a vinheta não pode passar nos 5 segundos, se a tiver 7 aqui, dá uma cortada, ajeita para não passar no máximo 5 segundos, o ideal é 3 segundos a vinheta. Agora para criar aqui ó, para um vídeo short, por exemplo, do teu canal do YouTube, clica aqui ó, na pesquisa aqui ó, intro vídeo YouTube landscape, clica aqui nesse aqui, usar modelo, clica no texto, aqui ó, seu nome, duas vezes, e tu vai digitar o nome do teu canal, The Shorts do YouTube. Tá, pode aqui ó, pode diminuir um pouquinho aqui, aqui ó, clica em cima, pode mover para um lado e para o outro, pode diminuir, pode ajeitar aqui, aqui, beleza, volta, pode mudar o som, como eu te falei, mas não precisa, vamos ver como é que fica. Vou liberar o áudio aqui. Viu só? Tu tem uma vinheta profissional, depois é só exportar, fazer o mesmo processo. Vamos pegar esse modelo aqui, meteora, para a gente criar na horizontal. usar modelo, aí tu escolhe uma foto aqui ó, da tua galeria, que é a tua logo, olha só, aqui no nome, tu clica em texto, também vai mudar, vamos clicar aqui ó, duas vezes, e aí eu vou digitar aqui ó, Fábio, Fábio, um Pierre, beleza, mas aqui tu carrega uma foto, tu clica em cima aqui ó, em mídia, e tu carrega a tua logo, a minha ficou ali, porque eu não otimizei para o CapCut, né, tem que deixá-la redondinha para que caiba ali ó, o meu formato quadrado, aquela logo, mas se eu fizesse uma logo redondinha, caberia tranquilamente ali. O que que eu fiz agora? Substituir a foto, tá vendo ali ó, eu baixei uma logo redonda do YouTube, e deu certinho, tu tem que criar tua logo no formato redondo, para que caiba ali na intro do vídeo. Depois, mais uma vez, é só exportar e baixar. E se tu gostou, te inscreve no canal e curte, para que o YouTube te avise de mais vídeos como esse.